Olá pessoal, sou o Lucas, Lucas Brito, sou de Fortaleza, estou aqui em Campinas, na sede da Concerto Smart, onde nós viemos fazer um treinamento de uma semana, cujo treinamento a gente veio pegar a parte técnica e a parte de gestão comercial para a administração do negócio. Gente, eu adquiri a Concerto Smart porque foi como uma segunda opção de negócio, certo? Como eu já venho dessa área de tecnologia e marketing, eu pensei, não, vou colocar um segundo negócio e eu vi que a franqueada era bem estruturada, tinha um suporte bem interessante e ofereci diversos benefícios para os franqueados, né? Como a marca é muito consolidada, eu considerei muito esse peso e resolvi investir no negócio, certo? As minhas expectativas para o início da loja são as melhores, né? Estou com o nosso técnico aqui também fazendo treinamento, né? Se especializando e não acabo por aqui, né? O treinamento é constante, aqui a gente pega a noção básica inicial, porém, o dia a dia do negócio é feito com o empenho de cada um, né? Então, assim, a franquia, ela atendeu as minhas expectativas e eu acredito que vai ser uma parceria de sucesso ali pra frente, tá bom? Bem...